Para participar do painel, o Eric Feitosa. Seja muito bem-vindo, professor. Gostoso! O Serginho! Chega aí, Sérgio Freitas! Bom painel. Tá faltando cadeira aqui, eu acho, não é ou não? Não, tá. A Camila! Fala, Camila! Vamos aí! E a gente também não tem a presença do Cheque. O Cheque também não pôde estar aqui. A gente tem a Raquel ali aparecendo ali no cantinho. É, que beleza. Uma salva de palmas para a Raquel, por favor. Muito bem, muito bem. Bom, eu vou me retirar e agora é com vocês aí. Bom, boa tarde, galera. Eu também entendo. Tem um tipo de precificação que eu faço bem. Eu abro a janela, olho para cima e vejo se vai chover ou não. Mas essa é só a minha leitura. Eu preciso de sempre mais um toque de ciência, que é o meu joelho. Se ele doer e tremer, chove com certeza. Bom, eu vou deixar os convidados começarem. Ela vai colocar lá uma das apretações. E o que aparecer, a gente manda bala. Pode ser, gente. Isso, isso. A Raquel vai ficar de castigo assistindo eles. E aí, os caras? Sérgio Freitas aqui para mais um painel. Bom, eu vou falar sobre as métricas das apostas pré-jogo e apostas ao vivo. E eu não vou falar sobre as diferenças de cada um que vocês já sabem. É onde? Aqui, né? E eu vou falar sobre como se tornar lucrativo em cada uma, né? Porque, assim, ao longo da minha caminhada como apostador, eu tive várias mudanças. Eu conheci as apostas através das bancas físicas. Então, eu era obrigado a fazer minhas apostas pré-jogo. Não tinha opção de apostar ao vivo, né? Eu nem sabia que existia essa modalidade. Só depois de um tempo, sei lá, uns três, seis meses, foi que eu comecei a fazer minhas apostas ao vivo e devolvi todo o lucro que eu fazia ali nas bancas físicas porque eu não entendia de nada. Eu achava que eu entendia de futebol, de leitura de jogo, de apostas ao vivo, só que eu não sabia de nada. Então, assim, eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar a leitura de jogo, comecei a consumir muito conteúdo de traders. Theo Borges foi referência para mim, o Netuno também. E aí, eu fui adaptando a minha metodologia para fazer em live. E aí, eu consegui uma boa lucratividade lá em 2020, né? Aí, no slide está aparecendo. No Blogabet, eu registrei minhas apostas. E eu cheguei a ficar top 10 Brasil nas minhas apostas ao vivo, colocando os seguintes filtros, né? Live bet, over 500 apostas e filtrando pelo yield. Esse resultado que está aí abaixo é o meu resultado atual. Ele caiu, né? Mas, na época, lá em 2020, eu tinha 7% de ROI e o dobro de unidades conquistadas. E eu fazia minhas bets no sindicato, né? Mandava muito over goals quando tinha trocação. Estava acompanhando muito o jogo. Jogo Laika era over goals no futebol brasileiro. E favorito perdendo, pressionando também, pegando muito handicap assim. Essas foram as minhas principais estratégias para conseguir esse resultado. Só que, depois disso, o sindicato que eu atuava, o Felipe Madeira até falou sobre isso, o sindicato, ele cortou as apostas em over porque a maioria dos apostadores não são lucrativos nesse mercado. Mas eu era. Isso me arrebentou, né? Quebrou minhas pernas e eu tive que me adaptar ali ao mercado para poder fazer minhas apostas pré-jogo. Até porque não sobrava mais tempo e a questão da lucratividade também. Então, assim, depois que eu passei a fazer minhas apostas pré-jogo, que é o quê? Junho e julho agora desse ano. 100% pré-jogo, coisa que eu tinha muita dificuldade, né? Eu comecei a ter resultado. Então, tem ali 52 apostas. Consegui 6 unidades trabalhando com futebol brasileiro. Cortei Série B. Insisti muito, cara. Três temporadas tentando fazer Série B e não conseguia resultado. Por mais que é uma competição que entrega muito mais EV, que entrega muito valor, mas o meu método não se encaixou na Série B. Conversei muito com o Eric, troquei muita ideia. Ele é um dos melhores, o melhor apostador do mundo na Série B. Só que, ainda assim, não foi possível para conseguir a lucratividade. Então, eu eliminei essa competição. Passei a fazer Série A, Libertadores, Copa do Brasil. E esse é o resultado que eu estou tendo atualmente, né? Também me moldando muito ao que o Eric fala. Tanto é que ele já participou de três podcasts lá. Não foi à toa, né? Porque eu queria aprender muito com ele e conseguir extrair. No primeiro podbet, teve três horas e meia de duração. Então, acrescentei a questão de CLV nas minhas bets. E procurando outras competições também. Até porque o Eric começou a fazer isso nas competições sul-americanas. E me chamou a atenção. E aí, eu comecei a fazer apostas no futebol argentino, né? Ali tem Hermano. Para quem não sabe, o Hermano sou eu. Eu que mando aquelas bets lá. E o Hermano conseguiu oito unidades. Inclusive, preciso atualizar ali que já tem umas apostas batendo. Está rolando três jogos aí. O Hermano está acertando mais. Já está com dez unidades conquistadas aí do mês passado para esse. E muito com isso, né? Fazendo esses ajustes. Então, assim... O que é que você precisa se atentar para fazer apostas pré-jogo? Eu coloquei ali três tópicos. Que é o quê? Conhecimento sobre as equipes. Você precisa conhecer o campeonato que você está apostando. Como é o campeonato. Como as equipes se comportam. Então, conhecimento sobre as equipes é primordial. No campeonato brasileiro eu aposto desde o início da minha caminhada como apostador. Argentino. Eu tenho uma familiaridade também. Já viajei para a Argentina. Sempre apostando no Libertadores Sul-Americano. A gente acaba conhecendo, querendo ou não, as equipes do campeonato argentino. Então, esse é o ponto principal. No meu ponto de vista, para você conseguir ter lucro no pré-jogo. Precisa conhecer as equipes. Outra coisa. Competição mais EV. Você precisa trabalhar com competições que entregue mais EV. Que tenha lucro. Que ofereça valor. Porque não são todas as competições que vão oferecer isso. Se você for para as principais ligas da Europa, na hora das vezes, as competições vão estar bem ajustadas ali os jogos. Então, assim, eu acredito muito no futebol sul-americano. E no futebol argentino, meu método se encaixou perfeitamente. Então, assim, procure uma competição mais EV para apostar. Eu até coloquei uma frase ali embaixo, né? Que você não escolhe a melhor competição. A competição escolhe você. Então, eu acredito que isso aconteceu no futebol argentino e no futebol brasileiro também. E essa questão da metodologia, né? Do método se encaixar, não se encaixou na Série B. Então, deixei de lado. Mesmo que fosse para mim vantajoso. Poucas pessoas gravam palpites de Série B. E eu estava sempre lá. Sempre com vídeos de muitas visualizações. Mas eu não conseguia ter um resultado satisfatório. Então, mesmo que desse visualizações no canal, eu acabei deixando de lado. E aqui tem os pontos negativos das apostas pré-jogo, né? Porque nem tudo é maravilha. O mercado muito bem ajustado nas grandes ligas, que eu já citei para vocês. Outra coisa, as melhores oportunidades estão no ao vivo. Então, assim, você vai encontrar, analisando os jogos, vai ter jogo que vai ter valor e vai ter jogo que não vai ter. Só que no ao vivo, cara, são muitas as possibilidades que surgem, né? Do cenário do jogo mudar. Então, assim, se você está acompanhando o jogo ao vivo, você consegue se aproveitar muito bem dessas oportunidades. E outra coisa é que no pré-jogo existe a possibilidade de você errar na sua precificação, de você fazer uma projeção errada ali do jogo. E aí, se você só faz apostas pré-jogo, né? É muito complicado de você fazer essas correções que na maioria das vezes você tem que fazer ao vivo. Então, esses três pontos aqui que eu citei sobre as apostas pré-jogo. E aqui, agora, métricas no live, né? Porque querendo ou não, durante uma parte da minha caminhada, eu fui referência ali nas apostas ao vivo, começando a criar conteúdo, criar um e-book sobre apostas ao vivo. Inclusive, a minha apresentação no Batmarch 2019 era sobre apostas ao vivo, só que... Que era o que eu estava vivendo naquela época, né? Só que de lá pra cá mudou muita coisa e eu agreguei essas métricas de um pro outro pra poder falar sobre a minha realidade. Então, vamos lá. Métricas sobre as apostas live. Conhecimento sobre as equipes, a mesma coisa do pré-jogo, né? Você precisa conhecer as equipes, como as equipes jogam dentro de casa, fora de casa, como é que é a postura delas nos dois formatos. Quando a equipe está vencendo, quando a equipe está perdendo também. Esse conhecimento é muito importante pra você saber como se posicionar no ao vivo. Outro ponto muito importante é o tempo de tela, coisa que você só vai aprender ali acompanhando os jogos. E é muito importante você abrir um jogo e abrir a casa de apostas também, pra que você possa ver a movimentação das odds, ver como as odds sobem, como as odds descem, né? Então, esse tempo de tela é um dos principais pontos pra você poder apostar no ao vivo. Outra coisa, o live exige muita concentração. Então, assim, você tem que estar assistindo o jogo, você tem que estar 100% na partida. Se você quiser ficar no celular, mexendo no Instagram, no TikTok, conversando com alguém no WhatsApp, cara, vai tirar seu foco e em algum momento você vai perder ali o time do jogo e vai se perder. Então, quem aposta ao vivo precisa se concentrar na partida, precisa ter muita paciência também, porque às vezes você assiste um jogo e não surge oportunidade nenhuma assistir dois jogos e você não faz nenhuma bet. Aconteceu várias, várias vezes de eu estar assistindo um jogo e ir no fazer vários jogos durante um dia e sair sem nenhuma bet. Então, isso, querendo ou não, né? Exige muita paciência do apostador. Metodologia, que eu já citei pra vocês as metodologias que eu tinha quando eu apostava em live, que era o que eu overlimite quando o jogo estivesse aberto, fazia um preço ali pra jogo. O jogo esperava a cotação cair, mas não só esperava a cotação cair. Por exemplo, a linha pré-jogo era over 2. Over 2,5. E aí, quando estava no ao vivo, a linha caía pro over 1,5, over 1, overlimite. Então, assim, quando o jogo caía a odd e também continuava movimentado, ali tinha o seu momento de estar movimentado e estar aberto, e eu conhecendo as equipes, aplicando meu conhecimento sobre as equipes, eu ia lá e fazia essas bets no live. E outra coisa é que o live também é muito dinâmico, né? O jogo, ele começa na correria, começa o jogo lá e cá, só que às vezes fria. As equipes diminuem a intensidade. Então, você precisa se adaptar a isso porque você pode tirar uma ideia precipitada ali do jogo e só com o conhecimento das equipes mesmo e entendendo essa dinamicidade do futebol, você consegue se aproveitar bem das oportunidades. Pronto, é isso. O ponto negativo do live é o tempo, né? O desgaste emocional. E eu deixei essa conclusão aqui que procure um método custo-benefício para você para que as apostas não sejam um problema e sim uma solução. Para saber mais, nós precisamos de uma solução. A Organiza Com Oligos E muitos'es precisam de uma solução